Muito bem, o Pânico surpreendendo mais uma vez e hoje estamos aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a cidade do meu amigo Carioca. Essa semana, uma pessoa que ficou muito famosa, o nome dele é Matheus Lucena. Aí você me pergunta, quem que é Matheus Lucena aqui, que é famoso? Matheus Lucena. O pessoal não conhece? O Marvel Lúcio. O Marvel Lúcio não é famoso aqui? Não conheço. O Carioca do Pânico, pô. Ah, o Carioca. Mas eu não vejo quase televisão. Ah, nem sabe quem é. Conheço você, do Bânico. Ah, eu, eu sou o Carioca. Aproveita os culachos nessa escola ali, ó. Tá sem funcionário, a prefeitura tá uma merda. Achando que aqui é programa do Datena agora. Aproveita os culachos. Ah, não é programa do Datena não. Você assistiu Big Brother essa semana? Não, pô, não vejo Big Brother não, aquilo é muito chato. Hã? Aquilo é muito chato. Você viu alguém lá que invadiu Big Brother? Impostor. Tipo o impostor. Matheus Lucena. É o cara que invadiu Big Brother e abraçou o Bial. Cara do Big Brother? Cara do Big Brother. Mostra ele invadindo aí, ó. É eu, pô? Não é você, nada, pô. Você tá louco? É o Big Brother. Não, que Big Brother, cara. Não é o Big Brother, cara. É o outro cara. É o Matheus. Matheus? Quem que é o Matheus? O cara do Big Brother? Alec! Não, eu sou muito chão. Não, eu sou muito chão. Meu querido. Peraí, me ajuda com esse menino aqui, né? Eu sou chão. Na minha rua. Cara, eu vou chão. Eu vou chão. Valeu, querido. Valeu. Muita gente já invadiu o Big Brother, mas esse foi ao vivo. Ficou famosão. Tá bom. Fala, deixa lá que eu vou trabalhar. O cara foi tipo um impostor. Cara, você tá em outro mundo, velho. O que é isso aqui no meio da cidade, cara? A entrevista aqui pra ficar famoso. O que é isso? Um porco no meio da cidade aqui? Você viu um porco aí? Tem porco. Tem porco. Tem tudo. Tem viado. Tem viado. Tem só porco, não. O carioca do pânico é viado. Não é? Bacana, legal, né? O Matheus e o Luciano moram aqui nessa cidade. Não é não. Mora? Aqui não. Você acha que é só porco que tem aqui na cidade? Nós vamos agora entrevistá-lo, conhecer a vida. O que ele tinha na cabeça pra invadir o Big Brother? Cara do Big Brother? Big Brother. Você é vizinha do Matheus aqui? Sou. Você viu ele lá no Big Brother? Vi. É gente boa, né? Você achou ele louco pra caramba? Eu achei, claro. Um garoto de 15 anos não é louco. Mas ele quer ser famosão? Não, eu nunca pensou ele ser famoso. Ele tinha vontade mesmo de conhecer o Bial. Que louco isso. Ele é fã do Bial? Ele é fã do Bial. Mas podia ser fã da Sheryl Stone, de mulher gostosa. Vai ser fã do Bial? Não, mas ele gosta do Bial. O que tem homem? Pode gostar de um homem, amigo. Um garoto se apaixona por outro quando vai fazer pipi lá no banheiro da escola. Que pinta as unhas e quer ser chamado de Bianca e não de Ricardo. Vou bater na porta aqui. Olha só. Olha só quem tá aqui. Matheus! Cara do Big Brother? O garoto que invadiu o Big Brother. Dá um abraço aqui, rapaz. Que moleque maluco você é, cara. Corajoso, não é? Que isso, cara, que você fez? Cara, parece ser um abraço. Repercutiu isso tudo, né? Você invadiu no meio do programa. Você é maluco, cara? Não dava pra ser antes. Aí eu, ah, vou ter que ser ao vivo. Vamos entrar aqui pra conhecer aqui a casa do Matheus. Você que ensinou ele a ser peste desse jeito? Não, mega show. O que ele fez foi inacreditável. Como é que foi a repercussão depois? As pessoas te ligaram? Ah, todo mundo ficou ligando pra cá a noite toda, até de madrugada. 4, 5 horas da manhã. Tava o André saindo. Todo mundo gritando pro André. De repente você foi lá no meio. Quando eu fui ver que o André ia sair, todo mundo se afunilou assim pra frente da passarela. Eu meti pé assim na escadeira. Aí o segurança perto de mim, eu disfarcei. Quando eu olhei pro lado do segurança, não tava achando que tá sem mim. Eu fui, corri e deu isso. Ele tava torcendo pra quem lá? Ele tava torcendo pela Fernanda. Você não é parente da Fernanda, não? Não, nem o povo. Você não é parente da Fernanda, o que você tá fazendo lá? Caravana organizada. Aí quando a gente chega lá, onde que tiver local, a gente senta. Qual que é o nome do caravanista? Não quer falar pra não comprometer, né? Eu queria falar o nome dele, até pedir desculpa. Porque ele não vai nem mais poder organizar a caravana pra Globo. Sua causa? Você vai ter que arrumar um emprego pra ele, cara. Você premeditou isso? Tem sites que tá dizendo que o menino já planejava com amigos no Facebook. Não, é mentira. Porque vazou uma conversa minha. E uma vizinha comentando com ela, eu vou na caravana. Aí ela, faz uma loucura. Eu também já pensei nisso. Pensou a garrabial ao vivo? Você acha que ele ficou com raiva de você? Eu sou muito saudável, cara. Peraí, me ajuda com esse menino aqui, Adé? Tem gente que tá falando que ele me tratou mal. Eu não achei que ele me tratou mal. Foi educado. É, ele foi educado. Não teria como ele parar ali tudo e começar a fazer perguntas. Só se fala aí, Matheus, agora no Twitter. Quantos seguidores você tinha antes de fazer isso? Quatro. E agora, acho que já tá uns 800 pessoas. Tem gente que fala assim, o menino anão que invadiu o Big Brother. Eu ri muito. Aí o Jornal Extra publicou uma foto minha sem me comunicar. Ah, sem comunicar. Você entra sem comunicar o Bial. Será que o Boninho tá bravo com você? Acho que tá. Você ficar cara a cara com o Boninho, sabe que vai dar algum problema? Se essa merda inflamar, eu vou arrancar o seu braço. Eu já pensei nisso. Ele é meio estressado. Nós vamos agora pra frente do Projac tentar entrevistar Boninho. Será que o Boninho vai abrir a porta do carro pra te receber? Aí eu não posso dizer nada a respeito porque aí é coisa de rico, né? É o que nós veremos a partir de agora nessa matéria. Já chegamos aqui no Projac. A produção já tá ali, ó, esperando o Boninho chegar. Fica aqui escondido. Quem sabe o Boninho vai sair e vai falar com você. Na minha nossa escola. Que isso, cara? Você tá tomando uma bola na cabeça? Tô na bola na cabeça que é o mesmo que faço. Eu sou Margot. Faz o que na Globo aqui? Eu faço figuração. Sabe algum paradeiro do Boninho, sabe? Não sei, não. Boninho tá chegando aí já? Não sei. Por favor, Boninho. Por favor. É ele, né? Não é? Peraí. Peraí, Mestre. Abre aí, fazendo favor. Vem cá, vem cá, vem cá. Boninho. Eu vou fazer outra. Deixa eu te falar. Eu preciso muito falar com você. Eu tenho um presente pra você. Vem pra cá. O presente. O encontro agora. Conhece? Não. É o anão. Olha esse é o anão. É o anão. Anão. Cara de Big Body. Você não vai abraçar ele? Pô, nem que é p*** pra eu. Será que ele se p***? Invadiu o programa, né? Pô, pô, é ele. Dá uma bronca nele, vai. Pô, seu filho da p*** desgraçado, você dá porrada, moleque. Você vai dar um abraço nele? Nem por um c***. Desculpa. Eu? É. Nem por um c*** de feiteiro, anão. É uma criança. A gente tem que perdoar, porque é uma criança. Desce aqui, pô. Você não quer dar abraço nele mesmo? Pô, pra que não? Chega, porque também vai querer me pegar. O que você fez isso? Porque eu gosto do... Do... Real, mas... Tá gaguejado, tá gaguejado. Pô, porra. Tá gaguejado, tá gaguejado. Eu tentei fazer durante os comerciais, mas não deu. A segurança era muito arrependida. Aí eu vi que só dava naquela hora, eu fiz naquela hora. Aí você resolveu dar naquela hora. Aí eu resolvi abraçar ele naquela hora. O Boninho é um cara muito bem-humorado. Mas na hora, como diretor, imagino como ele deve ter ficado bravo. Eu nem vi o anão, porque ele passou... Tá tão básica. Será que ele vai invadir agora outros programas? Tem um desafio. Tem que invadir o Gugu. Gugu? Tem que invadir o Gugu. Querendo jogar lá pra outro lugar. Não vai abraçar mesmo ele? Não, não. Vá por não, não. Ficou bravo mesmo? Com raiva, ele tá... Mas pede desculpa lá, aproveita. Eu já pedi, hein? Pede desculpa. Pede desculpa. Mais uma vez. Desculpa. Tá bom. Tem que beijar o joelho do Boninho, vai. Vem pra cá, Boninho. Desculpa, desculpa. Conseguimos! Mas ele não gostou, não. Acho que ele... É lógico que ele não gostou. Ele não gostou. E ele lançou um desafio, hein? Você invadir lá o Gugu, hein? Tem que abraçar o Gugu lá. Será que consegue, não? Logo no Gugu. Fala sério. Valeu, galera. Até semana que vem. Até semana que vem.